As coisas vulgãs que há na vida Há gente que fica na história, da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrer Ai meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes morrerá A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade